Pega a visão, rapaziada Deixa com o chat Minha animaçãozinha ali, ó Caralho Aí, olha o crio Meta de likes ali, compartilha metas Uh Ingame Ah, tá ligado, ó lá Clean, cleanzinho Brabão Amanhã tem live, rapaziada Outra hora da manhã aí, tamo no trabe Sempre vestindo na live, hein, mano Camerazinha bonitinha, iluminação, layoutzinho Só agradece, hein Rapaziada do YouTube Tamo aí com o Takeshão Mid, o Lord Semen Jungle Da última vez que eu peguei esse duo contra Mamar, não sei se tu, não sei se vocês lembram Mas como, o bagulho foi doido O bagulho foi doido Carreguei solo aquele jogo, mano Pô, 3-2 Aí, deixa eu ver O Chaco é D1 Kaku Sup Sei lá, parece que é, mano Ah, é um Shen Jungle O top tem 600 PDR Praticamente um Challenger, né, mano Safe O top é bom O ADC dos caras é Challenger Rix Meu top tem 600 pontos, nice Eu gosto quando meu top é bom Porque me raiva pra jogar, mano Me raiva pra jogar, velho Cara, eu vou liberar um tanque Então, né, eu acho bom ter um Morrendo um tanque meio dano Sei lá, fazer Possão PT O bagulho é o da meu E Quando ele vem correndo atrás de mim, tá ligado? Ele vem Com a batona assim pra dar o bull Você puxa aí E dá um Dá um WQ É, o Takeshão vai amassar esse mid aí provavelmente Ele tá uma área de gelinho Tomou um Qzinha pra ficar suave Vou pegar o nível na frente dele aqui Ele já não consegue farmar Aqui é bom você dar uma segurada Pra puxar na próxima, tá ligado? E daí estaca a terceira wave Você dá B e compra uma Dora Agora eu posso puxar Chegou na torre? Pô, não parece muito que chegou não, hein, mano Vou te falar, hein Eu tava 100 mil wave pra cancelar, pô A gente tem que gastar o que dele ali mesmo Pô, mas essa Aqui desse raio dá dano, hein? Caralho de raio, meu irmão Dá raio no satanás Ai, ai Acho que eu vou pra base, hein, mano Vou botar esse cara aqui não, olha você Eita Porra Nossa, duas kills pra esse cara, velho Chega tomando meu Qzinho já, então Ué, sua merda Não quero ATP na porra da minha wave Chega tomando Qzinho, então Sem entender que não é assim que funciona Ah, troquei errado Nossa, mas ele me arregaça na porrada Esse filho da puta, mano Que é um campeão imbecil, velho Isso no comecinho, né? Depois eu vou ficar mais suave É que ele dá muito dano Chega a ser bizarro, velho Meio que o Baggy falou mesmo O que é isso? Tem um Chaco aqui, velho Que porra é essa, mano? Mano Ele tá aqui, what the fuck? Me deu uma facada Mano Por que que o Chaco tá aqui, velho? Se ele é suporte, mano Esse cara tá trolando, velho Olha lá Foi mid Olha lá o louco no mid Olha o louco no mid Não, o cara é louco, pô O cara é louco Oxi, o cara saiu do tapa até o bot, mano O cara foi de rolê, velho Ai, mano Que campeão chato Pô, isso me fudeu pra caralho, velho Porra Se fosse um por um, tava bom Ele na de semi Caralho, mano Que que você foi brincar de novo com ele? Ninguém ia ganhar nada Eu nem consegui matar ele, mano Matar de boa Não pode já destacar passiva É, mano Eu não tô fraco, né, mano Ele tem uma kill a mais, filho Não é assim fácil também, não Trapa do calmou O cara vai sempre dar uma brotada Deixa eu ver, ó A gente tá comendo um bye até, velho Dá pra ir pra cima Eu preferia dar B antes, velho O Volibear, ele cura Exatamente no quê, velho Que problema é que eu não consegui Que de Volibear, mano Esse é o caô, velho Ó, assim eu dou E nele Ele já não mistura esse bola Ele consegue dar o coisa No E dele, mano Só pra ele não pegar o farm, né Ah, ele pegou já a passiva, velho Não pega rápido, hein, velho Nossa, aí morreu o olhinho Eu já tô com medo de forçar Porque os caras tão na minha side Tem que dar uma relaxada Nossa Beleza, pô Ah, que divertido Porra Deu cortar a cura de AD, velho Ele vem correndo Dava E aqui Epa, mas aí Se toma CC Volta o bagulho dele Vai se fuder Pô, é campeão desbalanceado Do caralho, velho Tava xingando o Volibear ontem, mano Tava xingando o Volibear ontem, mano Meu Deus, foi só desgraça, velho Esse dano, meu Deus Foi só desgraça, meu cria Eu até flashei Pra frente do cara, mano Pelo me fuder, tá ligado Eu queria Eu queria, tipo O Volibear tava aqui E o Xen tava aqui Eu queria flechar Pra sair de perto do Volibear E chegar perto do Xen Ao mesmo tempo Com o mesmo flash Pra ter duas funções No meu flash, tá ligado Com o peão de corno do caralho Vem cá me dar stack Vem, filho da puta Meu Deus, eu tive que gastar tudo, velho Tive que gastar tudo, velho Caralho, mano Vai se fuder Filho de uma puta Não, esse cara tá trollando, velho Ai, eu não vi Onde você é, mãe? Desgraça Me ajuda a puxar, mano Pô, me ajuda a puxar, mano Ô satanás de asa mesmo, né, velho Ele tá com a de puta queixão, dá, velho Ah, ele tem TP Ele tem TP Meu Deus, me fudi Eu não vou conseguir resetar, velho Ai, que caralho Eu me fudi, mano Não sabia que tinha TP Eu não marquei, mano Tem que marcar, velho Isso aí, vai dar rolê no mid Vai, seu otário Pra eu puxar sua wave aqui, ô, trouxão Vai dar rolê no mid Sem fazer nada no mid Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Isso aí, não faz nada lá Isso aí E olha lá, ele tá lá ainda E olha lá, e olha lá O Guivou uma barricada Comprei com tela ainda, foda-se Pô, o cara é louco, mano Ah, ele deu um nomizão Guivou a torre, Guivou barricada Ele tá chegando, ele tá ali no mid Não, ele nem vai vir, velho É só Guivou mesmo Ele ligou o foda-se Guivou Eu tô com 3 mil, velho Caralho, as loucas me deixaram o Hulk, mano Caralho, eu peguei no último segundo a barricada ainda Delicinha, velho Não sei, cadê a porra do maluco Recuperamos firme, hein, mano Opa, e aí, papai Tudo bom? Tudo bom, papai Bom dia Mas se rouba o dólar de semelho ali Vamos ver Roubou! Roubou! Eu sabia que ia roubar, velho Não, eu só dou o hitão Eu deixo pra sorte e decidi quem vai pegar Tá ligado? Eu deixo pra sorte ali Mas, porra, eu dou o hitinho pra roubar mesmo A intenção é roubar É muito bolo Adoro fazer isso com tudo, mano Eu dou o tapinha ali e deixo Dou o tapinha ali e deixo Vou manter o deckar aqui Porra, vai se foder, velho Bugou minha cabeça, mano Só o que que houve, mano Eu matei a deckar ali Mas, porra, deve ter matado o mid também Eu matei o jogador melhor Deve ter matado todo mundo Não tem mal Eu não tinha gosto pra lutar, velho Morreu Acho que ele tá por aqui, hein Sei lá Sabia Sabia que ele tava por aqui Esse filha da puta, velho Sabia, mano Acho que ele tá na minha mente Só arrombado Agora temos aí os nossos 2.500 de Ricks Vou fazer aqui, ó Uma placa Gargoyle Flintstone Que eu gosto muito, velho Pra deixar tanque Vamos falar do doce da morte Não sei, velho Acho que não precisa fazer front line Tem gente pra fazer front line nesse jogo É hora de ser, velho, né, mano Acho que não dá pra fazer front line nesse jogo, não, mano Cara, que tanque mais Que esse tá tudo Desgraçado aí, mano Ah, mas tá resetando Esse tá resetando Lord Semen tá no top Bom, eu queria só lutar mesmo, velho Vamos lançar a draganção de segundo Dá pra lançar um barulhinho aqui, dá não? Eu lanço, hein Eu hype, hein Mas beleza Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano E o cara saiu vivo, velho Meu Deus do céu, mano Lord Semen, mano Mano Smite, mano Ah, Lord Semen perdeu o smite Pô, dá pra lutar pelo... Ah, é que pelo barulhinho eu não acho que é válido Porque, pô, é só um cara e é quadragão é melhor, velho Tem que tirar o quadragão dos caras, velho O caô é se não chutar o barulhinho de barulhinho Aí fodeu Não, aí fodeu É o que eu tô sentindo, olha lá Os caras tão com muito índice de chutar o barulhinho de barulhinho Ó, ó Olha a hora de ser me Olha a hora de ser me Olha a hora de ser me Ó, esta aqui é a marca, por quê? Por causa do bagulho ali, ó Uh! Nossa, eu tei muito cedo Que bosta é essa, velho? Deixa eu tomar no teu cu, vai, ó Eu não paro não, eu não paro não É porradaria Porradaria, Takashão Uh! Hehehe, morre Olha a se me jogou Olha a se me jogou, pô Jogou, dibrou ali Pegou a caixa Tivemos um bagulho Tô no meio de três Tô aqui todo mundo Peguei a ult Pau, pau, pau Mas eu voltei muito cedo, hein, meu Deixa eu dar só 800 É muito pouco, velho Tô quase 16 Quando pegar 16 Bufa muito, velho Lorde Semi Você quer entrar, Lorde Semi? Eu entro, Lorde Semi Se tu entrar, eu entro, Lorde Semi Se eu meter o louco, eu meto o louco, Lorde Semi Mas você tem que meter o louco primeiro Porque daí eu meto o louco no seu Na sua metação de louco Porque se eu for meter o louco sozinho, é foda Mete o louco, que eu meto o louco Bora, Lorde Semi Bora, Lorde Semi Tropa do calmo Ai, ai, desviei Ai, ai Ó, ativa, ativa, ativei Ativei, ativei Eu tô tanque Vem cá, que eu tô tanque Vem que eu tô tanque, porra Vem que eu tô tanque, porra Vem que eu tô tanque Ih, meu item é muito roubado Uh, vem piranha Aí, mano Que item broken Na moral, fui no meio de 3 Estaquei a marca Matei a Kaisa Matei a Ari Uh, é isso, família Gameplay, pô Gameplay Aqui no Nola da Angola Mais 50 do Cria Vai, que aí, vai Ui, dessa Acabei, acabei, acabei Acabei, ganhei, pô Vou honrar aqui, né O Lorde Semen Perdeu o Smash ali Mas, pô Jogou bem, mano Uh Mais 17 Merecidíssimo, rapaziada Na moral Meu Nola tinha 600 PDR no meu top Tampei com ele Última Teamfighter Joguei o Fino Sem estar nível 16 Uh Só agradece Só agradece Lorde Semen Tá caixando Tô conhecendo meu Darius Hi, hi, hi Darius, deixa o like no vídeo aí Tamo junto Foducudeno Música Música Tchau, tchau.